Fala galera, boas-vindas a mais um Cubo Draft Melhor de 3 aqui no Magic Arena. Vamos lá, o Melhor de 3 voltou. Ah, mano, não dá, velho. Essa carta não me larga, cara. Que que é isso, velho? Eu não acho que tem nada que se compara aqui. Se você não gosta de jogar de Dmyr, você pode pegar o Glodbringer e jogar de vermelho. Se você não gosta de jogar de Dmyr nem de vermelho, velho, você pode pegar o Approach e montar um Controlzão branco e tal. Que aí você pega o Approach, pega isso aqui na roleta. São duas cartas que funcionam muito bem juntas. Mas eu não me importo de pegar o Scarab, não, velho. Shark Typhoon é muito bom também. Se você quiser pegar uma carta de uma cor só, mas sei lá por que se faria isso. Isso aqui é tão busted, a mana é tão fácil de esplashar. Ah, tem a Revelation, o Anoar, bem curioso. O Anoar é uma carta bem única no cubo, é o único Dork de uma mana. Tem o Ganso também, mas o Ganso não é permanente igual o Anoar, né? Seu Valo é quebradona, velho. Mas eu acho que a gente pega a Revelation aqui, mano. O deck que quer Scarab God vai querer Revelation também. Eu também vou pegar o Mito de Luna. Acho que o Mito é melhor, hein? Eu sempre fico mais satisfeito com o Mito do que isso aqui, velho. Na real. Gonti, nossa, Gonti é quente. Espiral e Explore também, nossa. Vamos na Espiral, mano. Espiral é muito forte, velho. Essa carta foi banida, né, mano, do Standard. Porra, essa carta é muito forte, velho. Surra é legal, mas... Talvez não no G. Eu acho que pega a Druida aqui, viu? Isso aqui é bem legal também. Se a gente pegar a Reclamation... Isso aqui é melhor. Não, a gente dá pra pegar isso aqui e roletar alguma dessas cartas pretas, velho. A gente roleta alguma dessas coisas aqui. Vamos pegar a única carta verde, na real, e roletar alguma preta ou azul. Isso aqui é muito eficiente, velho. Ou poderia pegar a Land. Tem uma musiquinha que fala Nothing Compares? Qual que é mesmo, velho? Ela tá bem famosa, né? É, lógico que várias devem falar isso, né? Mas... Pegar o Feed, mano, é muito eficiente. Duas mana, matar qualquer coisa. Inclusive encantamentos, velho. Foda-se a vida. Não é tão bombástico igual a Arinteros, não. Ai, ai. Super Tabs, e aí? Tudo bem? Boa tarde, Tava. Tá tudo jóia? Na Cineadio Conor. Nossa, então não manja. Acho que eu tô viajando. Obrigadão pelo follow, Super Tabs. Boas-vindas. Não sei se eu pego o Castelo ou a Land, ou até o Finale aqui. Se for jogar de Ramp, velho. Nossa, tem um Tractans e um Eitris. Essa aqui é cruel. Cruel. Tractans que é melhor, viu? Faz mais coisa, né, velho? Puta, 5 de vida e ainda deixa o bicho quando morre e tal. A Lírio? Essa Song aqui, eu sempre pequei e nunca usei, mano. Essa carta, eu acho que é cilada, sinceramente. A não ser que você tenha Lurros. Acho que a Lírio é legal aqui. É o Speed Bump, né? Aquelas coisas que salva a gente de agro. Bom, Segundo Division voltou. Poço voltou. Wolving Wilds voltou. Hum... Acho que o Poço é mais importante. Não, isso aqui é um... Sempre vai entrar virada, mas beleza. Não tem problema, não. Vou pegar o Gary. Poderia, mas não estou a fim. Você tem que estar muito pesadão no preto para querer aquela carta. Isso aqui é ótimo. Isso aqui voltando também. É, talvez eu nem jogue de verde aqui, mano. A gente monta um base placha verde. Que verde bom que eu tenho. Tipo, tem os ramps e tem traga presa. Mas eu tenho early game azul e preto aqui, legal também. Ultron Games. Ah, Doom não, né? Whisper é difícil de usar. Bloodial é legal. Primal Might é legal. Sage é legal. Balagued Recover é legal. Acho que são as que eu estou considerando aqui. Nada mais realmente, não. Se alguém falar pegar isso aqui, sinto muito, galera. Splash a verde. Eu vou usar isso aqui como as lentes do Splash. Acho que isso aqui fica legal no B-Control. Se meu deck for base verde, isso aqui também é legal. É, vamos jogar de ramp, velho. Com Spring to Mind. Tipo um mid ramp, assim. Um Trioma aqui também. Ah, isso aqui é bem importante pro deck funcionar. Porque faz as duas coisas, né? Da mana e da carta depois. Separar minhas cartas pretas aqui. Eu preciso pegar as lentes também, velho. Tem que ficar bem de olho nas lentes. Aqui tem o Trioma, mas o Trioma acho que não é o que eu quero. Especialmente não acima da fonte. Ah, e a bruxa. Será que é viagem pegar o Wake, mano? Se eu não pegar o Wake, eu vou pegar o quê? A bruxa? Eu vou fazer o quê com a bruxa? Eu não tenho nenhum life gain, velho. Nossa, o Wake é o Ultimate Grid, né? Eu quase não tenho terreno aqui também. É que eu não tô perdendo nada aqui, mano. Eu poderia pegar a Land, eu acho que seria melhor eu pegar o Wake. Ah, quer saber. Isso aqui, ah, na real isso aqui com o Wake funciona muito bem, velho. A gente consegue fazer x ou a 10. Puta, olha o Campo dos Mortos aí pra me tentar, ó. Porque eu acho que só o Immortal fica melhor que o Field aqui. Ou eu preciso pegar o Trioma. Eu acho que eu preciso pegar o Trioma, na real. Pra esquecer isso aqui. Eu não tenho as Land ainda. Não vai rolar o Field of the Dead. Só o Immortal não vai voltar também. Por que que tem alguém pegando todos os terrenos, hein? Por que, por que, por que, por que, my friends? Rampzão. Acho que nosso deck tá ficando ligeiramente medíocre. Por enquanto. Trioma. Ai, que dor passar isso aqui, velho. Mas eu preciso do Trioma. 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 Que eu ia querer vermelha pra isso aqui, só. Um Polucrano. Polucrano é bom nesse deck, hein? Fazer um Polucrano cedo, limpar a mesa com ele. Vai ser umas Lens de nada a ver também que tá me vindo, velho. Tô todas as cartinhas baratas aqui de Aristocrates. É bem melhor que isso aqui. Isso aqui vai ser sempre medíocre, velho. Fragmentais a gente pode trazer em algum match. Pode ser um Finisher isso aqui. Pode ser um Finisher. É o tipo de ponto do Booster que eu quero pegar essa carta, velho. No final dele. Não acho isso aqui tão bom. Nenhuma Land. Carte sem consideração vivem. Kenra não. Tem o Gigante e tem o Mir. O Mir rampa duas, mas o Mir não corrige a mana, né? Vou pegar o Gigante. Isso aqui tá meio duvidoso. Isso aqui tá meio duvidoso. Cast em Beasts, intervenção, opt. Cast Out. Cast Out. Eu não tenho... Eu não tenho remoção, velho. Easy Pacto aqui. E aí, Lucão, beleza? Salve, salve. Gostaria de pegar a Land, mas o Pacto é bom demais pra passar. Nossa, barco. Destruído do Paraíso. Chimpan Fuites. Jesus. Jesus. Ai, 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 ai. Madridinha. Tenho 21 playables agora. Vou pegar o Lens. Nossa, um Jair Hulk. Não, não dá pra pegar esse Jair Hulk, velho. Sad. Duas pretas, mano. Nesse deck vai ser meio osso. Tubarão, entretanto, rola bem legal. Hum... cascata de Enxofre. Cascata de Enxofre. Clamar Posse. Já tem ideia que o deck quer montar aquele ramp de sempre lá, mano. Ramp multicolorido com os splashes absurdo, velho. Foi o que a gente foi empurrado aqui. Foi o que a gente foi empurrado aqui. Mas tranquilamente, né? E aí tem as paradas aqui, mano. Polucrano, mito, tubarão, tragui-tuss, escrava-bigode. Tem esse esplendor aqui também. Pra pegar a galera. O deck é isso, mano. Mito de Luna. Aí tem uns bichinhos pra segurar aqui no early, né. Ramps. Ramps. Vamos ver o que que eu vou tirar do deck aqui. Faltou Lend, velho. Nossa, minha base de mana vai ficar horrorosa, cara. Nem sei se vai dar pra jogar tudo aqui. Nossa, nível, velho. Vamos ver o que que eu consigo fazer. Último pick, velho. Nossa, a gente foi destruído por essa carta do time passado. Né? Draft passado. Que coisa. Que coisa. Eu tenho dois Triomas, que são os terrenos mais importantes. Eu tenho o Wolverine Wires, mas eu não tenho a passagem. Tem isso aqui pra DRAW. O Mind também da DRAW, né. Não preciso das palavras. Elas são só DRAW. E a gente interage com isso aqui. Fonte vai pro turno 3, isso aqui vai pro turno 1. Fonte pro turno 2, isso aqui vai lá pro final. Como é que tá meus splashes aqui pra começar? Como é que tá minhas fontes verde e azul? Verde eu tenho 5, 6. 7, 8. Só 8, velho. É bem pouco. Azul eu tenho 4, 5, 6, 7. 8, 7. Bem pouco. Branca eu tenho 6. 7. Mas tipo, eu não preciso de tanta fonte branca. Isso aqui eu acho que é legal porque uma branca é uma preta e eu quero as duas cores, né. Então agora a branca eu tô com 1, 2, 3, 4, 5. Mais as paradas aqui, o que eu tenho que buscar na lente básica? É, não tá o brabo, mas tá usável. Então quantas lentes são isso aqui? Ah, a fonte verde eu tenho mais uma por causa do balagued. Então aqui são 5, 6, 7, 8, 9 por causa do balagued. Mas quantas lentes eu tô usando? 16, né. Eu posso botar mais um terreno. Aqui são 4, 5, 6, 7. Vamos ver, tem as paradinhas aqui. Botar mais uma floresta então. Ah, o mito de luna eu esquece, mano. Se eu tiver algum trioma de Halgrim. Senão a gente faz só pra clonar a mesma parada e já era. Tá de boa. Um azul. É o pântano Zika. Umas floresta. Eu acho que é isso, galera. Chucky Norris, BR. Obrigadão pelo follow. Boas-vindas. O que tá rolando na live hoje? Cubo, mano. Cubo e draft. Melhor de 3. Cubo é tipo um draft customizado, assim, saca? Ao invés de usar boosters de edições reais, você usa uma lista pré-determinada de cartas. Aí tem esse cubo arena aqui, que os desenvolvidores da arena fizeram. Aí a gente dá a parte dessas cartas, que são tipo cartas boas do Magic em geral, assim. Tipo Greatest Hits. Isso é o cubo. Isso é o famoso cubo. Esse boss que vai entrar de pé, né? Vai. Druidinha. O imponente veio bem agressivo ali, mano. Aí a gente consegue fazer um alio na próxima. Que eu acho que vai dar uma segurada bem legal, já. Toma 5. Tá. É uma race pra fazer isso, na real. Então não dá pra fazer o wake agora. Mas eu posso, tipo, vamos botar o alírio agora. Já setar pra fazer o wake na próxima. E aí voltar de esplendor. Eu acho que o oponente pode matar a nossa druida porque eu tô virando ela. Mas eu tenho que fazer isso aqui pra garantir que eu possa fazer o wake. Mesmo se eu não comprar terreno do topo. Aqui eu vou estourar e pegar um pântano. Interessante. Ganhar o mentor aí. Isso agora é um 3-3. Tem que blocar aqui, porque senão o alírio não vai conseguir trocar aqui. E também, como eu vou acelerar isso, é bom tirar os bichos com o marcador. Porque eles vão ser maiores que um 1, né? Nossa, o oponente montou um marduzão sem dó aqui, velho. O que que é isso, cara? Ah, fuck. Perdemos a druida? Não, perdemos a lirio. Nossa, o oponente tá na Disney mesmo, hein? Tá, vamos não morrer agora. Vamos não morrer agora. Fazer o nosso wake. Agora eu tenho as 8 mana pra fazer o esplendor avassalador. Ah, sou bosh. Não, bosh. Agora o oponente foi amaldiçoado. Todos os bichos perdem todas as habilidades e se tornam 1 barra 1. Mas a gente tá 3 de vidro, que é bem precário. Ah, ela não dá pra fazer o esplendor. A gente tá dobro, óbvio, né? Ah, caralho. Reciclar. Reciclar. Ó, eu posso dar finale pra X igual a 10. Meus bichos vão ganhar mais X, mais X e ímpeto. Eles não ganham atropelar. Então não adianta. Bosta nenhuma. Eu tenho que fazer o Trag Tusk mesmo. Eu posso fazer o Trag Tusk e eu posso fazer isso pra X menor. Então eu tenho 12 mana aqui e 13. Eu poderia fazer pra X igual a 6 até pegar, por exemplo, um Polucrano. Ou o Scarab God. Se eu vir aqui eu tenho 12. É, eu posso pegar o Atrag Tusk e pegar o Polucrano. Ou o Scarab God. O Scarab God eu vou reviver essas paradas aqui, beleza. Então aqui pra gente não morrer. E aqui X igual a 5. O Scarab God é o Grimório. Ou o Scarab God. E vai lá o oponente. Ah, estabilizamos. Mais. É que eu não tenho muita play de early game aqui. Eu posso jogar isso aqui como um 4x4 baratinho, velho. Não acho que eu vou querer clamar a posse de nada que eles façam aqui. A única criatura forte que eles jogaram foi o Bosh. Então eu vou botar os primeiros jogos Iroanas no lugar. Tentar conseguir uma presença de jogo ali no early. Vamos nessa. Mas é, fazer um Trag Tusk rápido é bem chave. Nossa, a mão tá lenta, mano. Mas a gente tem um... Tem um plano aqui. Não, é impressionante, velho. A galera faz deck Mardu, mano. Bota drop de 1, tipo... Não, olha esse deck do oponente, velho. Que show de horrores, cara. Nossa, mano. Me incomoda tanto isso. Pior que a gente sempre perde pra esses decks, né. Dá um baralhinho. Me ajuda, vai. Me ajuda a te ajudar, My Angel. Olha a bucha, bicho. Tá louco. Faltou um Ipezão honesto nesse deck, né. A gente morreu? 7, 11, 14... Não, o oponente abre uma mão inicial com 4 drops de 1 e um Luxodonte, velho. Que que é isso, mano? Que sonho, cara. Tipo, e 4 drops de 1, vermelho e preto. E o Luxodonte, mano. Que sonho, cara. Que deck é esse, velho? Galera não tem responsabilidade mesmo, mano. Trouxa é eu que fico tirando carta do meu deck porque eu não vou ter os terrenos pra fazer e tal. Porque vai ficar inconsistente. Olha o que essa galera faz, mano. Primeira play no turno 4. Aqui tá duro, hein. Poderia fazer esse turno 3 e pegar um ganso, mas... Fudeu. Não, Tofuzal. Você não viu o que o cara fez, mano. Pessoa do outro lado teve a pachorra de mandar, tipo... Turno 1, drop de 1. Turno 2, mais 2 drops de 1. Aí já fez drop de 1 e Luxodonte no turno 3, mano. Muita pachorra, velho. E tipo, só lendes de cores diferentes, né? Lógico. Só o tron das lendes básicas ali rolando. Matar esse pedacinho de bosta aqui que vai me causar muito dano, velho. Foi surreal, mano. Essa aí foi feia de perder mesmo. Chateação, bicho. É a planície primeiro. Vem deck, provém nós, vai. Nossa, a gente já saura ainda o deck, mano. Ah, é too much Disney mesmo, viu. Vou pegar outra verde aqui. Mio de paládio. Aí, quer ver Brazolamina agora? Eu não duvido de nada, mano. Ah, não. Só tem... Não tem mana pra equipar sozinho, né? Na Brazo. Mano, não tem mais mão. Drawback não vai me pegar. A gente troca aqui de boa. Mas eu juro, se isso é Landon Birkleve, aí é... É Full Disney mesmo. Ah lá, ah! Nossa, sabia, mano. Sabia, sabia que ia ter uma coisa dessa, velho. Como não, né? Ah, tá me tirando que vai matar meu Dino. Então, a Italki decou a Land ainda, mano. Ah, a gente vai morrer pra esse dinossauro maldito aí. Porque não veio o terreno pra fazer o gigante. Ah! Maledeto do caralho! Ah! O que eu posso comprar? Se eu comprar floresta ganso, a gente não perdeu. É, não. Porra, Pacto. Nem pra... Nossa, eu perdi pro pior deck que eu já enfrentei no cubo, velho. Ai, 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 ai. É, galera. Então, assim, tudo que a gente já falou aí aqui no canal sobre base de mana responsável, ignorem completamente. Isso não vale nada. Foda-se, ó. Peguem todos os drops de um vermelho. Ai, vocês pegam as cartas pretas. Ai, vocês pegam o topo de curva branco. Bota seis básicas de cada no deck. Vai dar bom, velho. Vai dar bom. Vai dar certinho. Pode confiar. Eu podia não ter gastado isso aqui, né? Mas... Vou botar a culpa na deck do oponente, melhor. Mas sei lá, se eu não gasto aqui no um, quanto dano que eu ia tomar. Esse teria, tipo, valido a pena, saca? Mas para a série de toda forma. O oponente equipou um terreno só. Nossa, que delícia, hein? Lend, você... Pode ir para o cemitério. O Grimório. Deixar no Grimório, mano. Eu vou jogar isso aqui na próxima. Você tem que ter um drop de dois bem bom para ter equipado uma mão com uma Lend só, né? Vai matar já de Light com o Bonecrusher. Tá, beleza. Então a gente joga isso aqui. Eles não matando isso aqui, elas já viram... 3, 5 no próximo turno. E depois eu já consigo dar o finale para pegar, tipo, o Scarab. Mas por que que eu joguei a Floresta aqui, velho? Sequenciando igual o Rabo. Ou eu faço o Polo Cranho? Vou fazer o Polo Cranho, né? Já tem a remoção no jeito aqui, para o que vier. Isso aqui pode pegar o Polo Cranho do Grave e depois botar em jogo, sem ter que usar Escape. Bacana. Bacanudo. Algumas mágicas entomam uma serena canção. Outras rugem. Eu pago 5, eu uso aqui, eu vou ficar com 4. Tá. Ou eu pago 5, uso aqui. Tá. Ou eu pago 5 aqui. Eu quero matar isso aqui, velho. Ah, eu tô Tapper, eu não creio, mano. Só tinha que deixar a preta, velho. Isso aqui é o tipo de coisa que você tem que virar por si mesmo. Porque eu tinha que deixar a preta para eu poder fazer verde. Eu deixava uma verde para fazer preta aqui. Mas não. O Magic Arena deixa exatamente as 3 cores que eu não preciso. É uma coisa impressionante, mano. É impressionante. Vou só deixar o Polo Cranho para blocar aqui. Oh, meu cu, velho. É demais, mano. Nossa. Deixa eu pegar uma preta, na real. Eu só tenho uma preta, né? Eu não tenho duas. É impressionante, velho. Ai, 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 ai. Então, galera, virem seus terrenos manualmente. Hum. Oh, eu tenho uma notícia para você, oponente. Toque Mortífera não interage muito bem com o Polo Cranho. Essa é a notícia. Então, quanto, mano, eu tenho? 4, 7, 8, 11. 11. Deixa eu fazer essas ideias aqui antes, né? Como não paria por level Diamante Mítico? Não, mano. Não. Aliás, eu não sei o Tofuzal. Eu acho que é só pelo resultado que você está, mano. Eu acho que eles nunca falaram se paria por Rank ou não. Mas não aparece o Rank, né? Então, eu imagino que não, velho. Eu acho que é só pela score mesmo. Tipo, você está 1x0, você vai jogar quem está 1x0 e assim por diante. É o que eu chutaria, mano. Para cima aqui. Porque depois eu já tenho o final para 10 já. A gente já ganha o jogo. Eu vou ter 4, 5, 8, 9, 12. É, eu posso dar final para 12, pegar uma parada e... Brawl. Brawl. Ai, vai ser tão legal fazer isso. Deixa eu fazer isso. Vai, oponente. Concede, não. Deixa a gente se divertir. Acho que eu... Não sei se eu já castei essa carta para x igual a 10 na vida. Fênix? Opa, vamos embora. Ah, nice. Ah, vamos pegar o mais gigante aqui, né? Vamos pegar o que eu trouxe. Vai ser humilde. Toma 27 aí, my angel. É rude, né, velho? Não, esse final é rude, mano. É muito rude, velho. Por isso que a gente bota o Wake no deck. É para fazer final e torno 6, tá ligado? Torno 6. Por isso que a gente bota essas coisas no deck. A ideia é fazer, tipo... A gente faz um ramp aqui, torno 2. Um outro, torno 3. Isso aqui, torno 4. Torno 5. Já está ganhando o jogo, velho. O finale. Esse é o objetivo. Está aqui o finale. A gente nem viu o que que o oponente tem, velho. É um hack dos mid-range fraco. Aparentemente fraco. Queria botar o Fragmentais e nem importa com isso, velho. Anula vai bem quando tem esses decks. Esse deck é um porco aí. Já tem o Pacto, velho. Vamos embora. Hum... Haja coração das cartas. É, velho. O que que está aparecendo emote pra mim? Esses emotes estão desligados. Não era pra aparecer, né? É. Hum... Vamos lá. Hum... Vamos fazer o Tron das Lens de Básica aqui, velho. No turno que vem, Traguiopresa, se esse Ganso continuar vivão. Olha o Ganso Foil, a coisinha mais linda. Mais da hora é fazer comida Foil também, né? Essa cabeça de javali girando aqui na sua tela. Dando aquele Emotion Sickness. Vai matar o Ganso? Nossa, gastou um B-Devil num Ganso Dourado, velho. A galera é muito crazy mesmo. Que isso, velho. Galera, é radical, meu. Radical. Foda é se eu tomar a Fênix agora, né? Eu tô no Sal. Vamos lá, Pô, Nais. Tá. Eu não tenho nada que faz essa comida virar qualquer coisa no meu deck, né? Não, velho. Absolutamente nada. Raio na Burles de 2020. Mas o Ganso é de 2019, mano. Você acredita? É, mano. A gente não... Tipo, não pode jogar o Dragueu Presa aqui, né? Nossa, bem legal o combo. Mas é, tem que matar, bicho. Paciência. Deixa eu estourar esse Evolvem aqui. Eu tô representando aqui, ó. Alguma coisa. Motor Litoforme, velho. Caralho, oponente. Quantas cartas de Mil Mana dá pra botar num deck, velho. Aí, galera ainda vai equipar a mão com uma Land, tá ligado? É muita loucura, velho. É muita loucura. Galera, é muito radical mesmo. Tá. Growth Spiral ainda faço a Dragueu Presa, né? Landlord Life está online, velho. Vamos lá. Drague Tusk. Empesteiro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você vai jogar uma land Como assim, mano? O que a galera tem na cabeça, velho? Gastou um loto de traição pra me dar 3 de dano Ah, não, bicho Eu não dou conta, cara Eu não dou conta Eu nem tenho land pra pegar no deck A gente não tem land Já compramos todas O que foi isso aqui, velho? Velho, roubou, me deu 3 E me deu o bicho de volta Ah, tá me tirando mesmo É, eu perdi a primeira, né? É isso que acontece quando você perde a primeira parte do cubo Você cai contra a galera que também perdeu a primeira Aí é todo tipo de selvageria, né? Aqui, ó, uma Angel Você podia ter ativado, sabe? Ah, não, é 4, mano Pra copiar uma permanente Será que eu quero fazer mito no motor? Meio duvidoso, né? Mas vai me gerar um valor no longo prazo, velho Eu tenho 5, 6, 10, mana Posso fazer mito no motor e ainda segurar o mega tubarão Ah, vamos embora, né? Curti a vida, velho Ah, tem uma animação da hora ainda É Vamos botar esse motor aí pra trabalhar, velho Eu tenho mana, né? Tipo Mana não vai faltar pra usar isso aqui, velho Eu vou passar com o tubarão aberto Quando a gente jogar um bicho a gente já Vral Vamos ser felizes, né? O motor é ruim demais botar no meu deck Mas eu vou ter a chance de usar Do menos uma vez Nossa, a hora que eu vi a segunda montanha Eu pensei Faz Fênix, faz Fênix, faz Fênix Não é que fez mesmo? Ah, eu não tenho a segunda branca Ah, não vou falar que não é legal Copiar suas paradas aqui Pagar 7 mana em vez de 3 pelo Mir Só pra ganhar um extra Legal, legal Comprar uma Drawn Spell Vai ser interessante também Copiar Tchau Tchau Fã Fã E aí, oponente O que você vai fazer, My Angel? Tem versão de púrfuro Matou meu tubarão Ok Quantas mana eu tenho aqui? 6, 11, 15 E contando com os Myr de Paladio Só 12 nos meus terrenos Não Tenho 5, 6 11 nas Lens, é isso Só 11 O Iponize no Myr Ah, beleza Tá ótimo Tá ótimo Bloco 3, 3 vai a 1 Blá, blá, blá Fazer a Paradise Copiar Copiar O cara está muito louco, velho. Para terminar, não, só faz nada aqui no deck, velho, nossa, coitado do seu oponente. Afinal, o oponente não usou o motor nenhuma vez, então o maior uso do motor foi me fazer gastar meu mito de luna com essa bobagem aí, que é a melhor parte do motor para o oponente. Vamos lá, 1x1 galera, 1x1, vamos ver se a gente leva o money ou se a gente só leva um muito obrigado. Vamos nessa, jogar primeiro. 4 manas, uma animação maneira no campo de batalha, muito maneira, diga-se de passagem. A animação para mim valeu a pena. Nossa, parece que ficou... Parece que ficou brilhante a tela aqui do nada, velho, não sei. Podia ter feito a druida... Porque eu podia usar a druida aqui... É... Se eu compro uma lente do topo, faria diferença. Como eu não comprei, não. Mas é... Eu acho que foi errado. Eu tinha que ter feito a druida antes. Porque eu podia usar a druida para encantar aqui, aí com uma lente do topo. A gente ia fazer outro ramp agora já. Estou vacilando... Mas é aí... Eu vou fazer fonte... Ou eu vou fazer o mir... Ou eu vou fazer o alirio mesmo. Não, acho que alirio não, né. O mir acho que é só tomar a remoção e... Ficar por isso, velho. É que eu desvirar com o mir eu posso fazer fonte e druida, né. Vamos tentar. Só para a gente gastar o turno 3 removendo o mir também. Está de boa para nós. A gente volta com fonte de toda forma. Anjo resplandecente. Ok, ok, ok. Então eu tenho 6 mana. Não dá para roubar o anjo. Sadly. Vou pegar a mana branca. Vou fazer o alirio extasiado aqui. Eu podia fazer a druidinha para ter o fight com o mito também, né. Porque eles fazem um bicho maior agora. A gente já luta, já come o anjo e fica com a cópia do maior. Vamos ver, eu vou ter 7 também na próxima, né. Eu já poderia fazer o clamar posse. Vendo o que eles jogarem aqui. Skyclave apparition. Tiro o mir aqui. É, eu posso fazer mito na Skyclave. e tirar o anjo, né. Esse anjo é bem perigoso, velho. Bem perigoso. Isso não é muito perigoso. Que ideias não vai rolar. Vamos lá. O próximo eu vou ter 6 só, não 7. Lira, velho. Ixi. Ô, louco. Nossa, ainda bem que eu tirei o Spanning, velho. Ah, não. Ia dar 4 só. Nossa. Tá louco. A land do topo a gente rouba a lira. Não. Você não é uma land. Não. Se você for ser o gigante eu garanto, né. Acho que é melhor. Do que fazer ideias. Tipo, eu não compro nenhum terreno. Eu ia ficar com... Só chupando o dedo. Só. Tá. 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 Ah, eu estou no susto. Sem ataque. Vai lá. Vai lá. Ah, essa bruxa. Meu anjo. Hummm. Essa bruxa aqui lá. E lascou, velho. Pelo menos aquele anjo lá foi exilado. Mas, sei lá, mano. Essa bruxa é muito boa, velho. Nossa. Foda que sempre que eu vejo ela no draft, tipo, já tá muito tarde e eu não tenho as life gain. Mas, nossa, eu queria pegar ela no começo e montar um redor, velho. A carta é forte demais, cara. A carta é forte demais, mano. Apparition. É, meu anjo, você não vai exilar a lira nem o play claim. Você tá viajando, né? Ah, não tem nada que o oponente pode exilar, mano. Custo de mana igual inferior a 4 que você não controla que não seja terreno nem ficha. Não tem nada, velho. Ah, tem aqui, ó. Eles vão demorar pra ver. Mas mandaram zero, mandaram zero. Só fizeram 2-2 mesmo. Eles podiam ter exilado o meu Wolf Willow Haven. Nossa, que vacilão, bicho. Vacilaste. Vai oferecer a bruxa ainda, velho. Hum... 3, 5, 7, 8, 9. Aqui eu vou fazer o gigante, mano. Se eles quiserem bater com o obliterator... Ah, peraí. Tem... Se eles quiserem bater com o obliterator, a gente vai estar batendo com o gigante na volta. Então, tipo, vai na fé. Se eles não quiserem bater com o obliterator, o gigante tá aí de boa também. Se eles baterem com o obliterator, eu não bloco. Eu não vou blocar. No Priest of Oblivion, devolve a bruxa. Ah, interessante. 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 Fuck, por uma mana, velho. Por uma mana. Troca na bruxa é justo aqui. Toma, sete. Eles ganham dois, vão a quatorze. Eu tenho duas pretas, então eu posso fazer até dois fights por turno. Tenho três, seis, dez no total. Se eu quiser dar um... Ah, maravilha. Acho que eu só bato, faço o dragueu preso e passo. Vai chumpar, fica à vontade. Vai chumpar. E aí, vai parar de atacar a obliterator agora, meu anjo. Tá bom. Tá bom. E aí, vai parar de atacar a obliterator agora, meu anjo. Isso aí foi chato. Ah, meu cu. E agora vem um pacto, velho. Tá tirando mesmo. Tá tirando. São seis. Como é que eu vou tirar esse obliterator daí? Eu tenho que achar esplendor agora. No fucking way, velho. Muito legal o oponente, mas... No way. Finale? Agora eu só daria Finale pra três. Não tem nada, obviamente. Tá, depois eu posso fazer Finale do Scarb. Finale do Scarb God. A gente consegue pegar a Lira. Começar a bater. Bruxa, tal. Tá, não sei o que lá. Tirar aqui. Vamos só comer essas permanentes do oponente. Deve ter comido isso antes, já, na real. Se eu der pra dez, o oponente perdeu, né? Peraí, mas eu tenho Mana? Um, três, quatro, sete. Dez. Não, eu tenho onze, velho. Eu não consigo dar pra dez. Ode, acho. Vamos fazer pra cinco. Começar a botar os bichos na mesa. Auto-tapper direitinho. Eu consigo ativar aqui no final do turno. Vamos lá. Vai lá, oponente. Vamos lá. Vai lá, oponente. Opa, pausinha na piquipe. Opa, pausinha na piquipe. Vamos grindar eles aqui até a última gota, velho. Vamos começar com a Lyra. A gente já vai matar esse obliterador agora, velho. Agora mesmo. Começa com a Lyra. Se bem que aqui resolve, eles perdem dois. Se eles não matarem a Lyra, eles perderam o jogo, né? Já era, galera. Tá, vamos começar batendo com a Lyra. Se eu tivesse doze naquela hora, eu só dava isso aqui pra dez e a gente pegava qualquer coisa e ganhava. Agora está com o leque preto e branco agora e... Ah... A gente não muda nada, não. Vamos manter. Trio a mão pra começar, vai lá. Isso é bem bom que morra, né? Igual isso aqui, mortinho. Vai pumpar? Ô, louco, velho. A galera está muito agressiva, mano. Que é isso? Que é isso, cachorreira? Bosque, fonte... Fonte, pega a branca... Vou pegar a outra branca, né? Pra eu já ter as duas pro Splendor já. A gente vai fazer de quatro mana aqui, hein? Eu devia ter pegou a azul, velho. Agora eu não estou fazendo o Mito Kikado aqui. E aí, eu vou fazer o Mito Kikado. Vou matar esse bicho aí, mano, ele é muito caô Esse brodinho é muito caô Ah, esse bicho é alto Eu não vou conseguir fazer o Polucran, não ia já lutar Não consigo dar o mito já lutando Não, 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 não Não, 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 não Nossa, Polucran é uma vergonha contra a aparição, mano Uma vergonha What a shame Vai tomar A, voa 1 E aí, Samuel, tudo na paz de Jah, meu querido, e você? Tudo suave? Tá, agora eu consigo fazer o mito de Luna aqui Faria uma cópia da aparição, a cópia da aparição lutaria com isso aqui O oponente não vai ganhar 1, o oponente vai ficar só com 2, 2 E eu vou ficar com 2, 2, 2 Então eu vou escolher a aparição como alvo, pagar com verde e vermelha Aí eu tenho que ordenar, eu vou primeiro lutar Pra eu não dar um proponente Então vamos primeiro lutar com isso aqui Aí a gente vai exilar isso aqui Não, caralho Ah não, mano, eu dei o alvo errado aqui Ah, vai tomar no cu, velho Não, mano, não, não, não Nossa Ah não, velho Aí fica difícil, velho Aí não dá pra ajudar, né Ah, a gente perdeu Que merda, velho Miss Click do caralho O que eu queria fazer era Eu ia com a habilidade da aparição Exilar o Knight lá E eu ia lutar com o 2, 1 Só que eu cliquei errado, velho Na hora de exilar eu cliquei no 2, 1 Aí fudeu tudo, mano Se pá, como eu tinha errado Eu devia ter lutado com a aparição deles Que aí eu ganhava o Ah, sei lá, mano Fiz merda Ah, vamos lá No G3 Fiz Tá sim, estenderam, Samuel. Acabou, mas ontem eles anunciaram que estenderam, que eles iam fazer manutenção, aí eles botaram o cubo de volta, até dia 27, tá rolando. 27, se eu não me engano, é domingo, sei lá. Ah, eles estenderam por uma semana. É isso mesmo, acabou domingo. Agora vai acabar no próximo domingo. Show demais, mano. Show demais. Vamos lá, ó, Dr. Slotman. Same place agora. Ah, é mó da hora, né? É mó da hora. Não, eu acho que o cubo melhor de 1 é um dreno de ouro sem fim, cara. Mas o melhor de 3, não, na real. Se vocês garantirem, assim, nas partidinhas. Dá pra jogar bem suave, assim, sem gastar. Se eu der fonte agora. Passar com 4, jogar uma 5. Eu posso fazer gigante. E a Jade Light. Então, vamos lá. Fonte, pegar uma branca. Aqui, ó. Eu vou fazer 3 aqui. Pegar uma verde. Jogar essa ilha da minha mão. Fazer a Jade Light. Eu não fiz a conta, mano. Eu não fiz a conta do valor esperado do melhor de 1. Mas é. Espero que ele tá dando bom. Eu acho que é desperdício da sua vida, velho. Jogar melhor de 1 nesse cubo aí. Não gostei da experiência, na moral, assim mesmo. Eu vou fazer o EIC, mano. Eu vou fazer o EIC, mano. Não, especialmente não no construído, né, velho. Melhor de 1 no construído é mais fácil ser... Sei lá, mano. Vai fazer outra coisa da vida, velho. Se você tá considerando jogar construído melhor de 1, vai fazer outra coisa da vida, eu acho. Pelo amor, mano. 10, mano. Dá pra fazer o gigante só. Não dá pra fazer a traga. Beleza. Que pesada. Não, a gente fala na zoeira, mas é que... Sei lá, mano. Eu acho que cubo e construído, questão do power level e tal, você perde muito sem sideboard, mano. Mas, velho, existem N motivos diferentes de você jogar Magic, né, então... Ficar fiscalizando o formato da galera também não dá, né, velho. Fiscal de formato? Sem condições, mano. 3, 6, 9, 18, aqui é 7, 12. É, então. Pô, quem sou eu pra virar fiscal de formato, mano? Não, profissão de 2021. É isso aí, mano. Cada um joga o que quiser. Onde se divertir mais. Vai embora, velho. É uma tadruidinha? Não. 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 Assim, mano. É, você quer abrir o jogo, sei lá, você não tá afim de jogar, só quer limpar suas missões, você não tem que entrar no melhor de 3, né, velho. Sei lá, mano, você só quer brincar mesmo. É isso aí, velho. Cada um faz o que agrada. Ah, copiar esse anjo aqui dá bom, hein. Copiar esse anjo aí dá bom, mano. Nossa. Importante ser feliz, exatamente, mano. Exatamente, velho. Importante você tá jogando, se divertir, que se for passar raiva vai fazer outra coisa. Ligar a CNN lá, a Globo News, você passa raiva, você não precisa abrir o Magic Arena pra isso, né. Let down and hanging around. Credo. Não tem nada pra atropelar no meu deck, né. Não tem nada pra atropelar no meu deck, né. A CNN é uma fusão entre a família de Irmaceiros, dono dos MRV, não sabia disso não, mano. Nossa, que nojo. Hora do bigode brilhar, velho, o próprio. O próprio. Eu tenho quanto mana aqui? Doze, velho. Eu volto até três bichos, então. Da hora, hein. Depois procura por Douglas, tá volado. Demorou, mano. Pô. Pô, me ligado essas fitas aí. Eu nem tava ligado, velho. Não, peraí, peraí, peraí. Isso aqui tá muito burro, velho. Eu tenho que virar aqui preta, preta, azul, azul. É, não tem que fazer mana verde, bicho. Você tá viajando, velho. O que eu tenho no meu grave essas paradas aqui, tá. Aí, mano. Nossa, o Auto Tapper é muito burro, cara. Você tá louco, velho. Vou botar já de light aqui também, pra olhar o topo já. É, isso mesmo. Ah, não. Não tem como eu matar o oponente com isso aqui agora. Acho que eu tenho que afetar o combate aqui, nada. Oi, meu anjo. Eu posso fazer isso aqui, trazer o Trag Tusk. Oi, filho. O que você viu? A luzinha de Natal? Que lindo. Trazer o Trag Tusk agora. Será que eu quero dar mais um burn? Ah, eu passo virado. Resolve. Olha, o Polucrana aqui é legal, hein. Cast Out é legal também. A gente pode tirar a lira. Deixa eu comprar uma carta, entretanto. A gente já tira a lira da frente, já bate com tudo. Comprar. Degradar. Pague 3 em colores. Quero pagar tudo na azul, meu anjo. Tira a lira. Quatro. Seis. Resolveu. Nossa, aí foi antes da man. Avançar, bate. Já era, né? Eu acho que eu até exageriei um pouco demais, mas eu queria gastar a mana branca pra pumpar aqui, né? Pra não jogar ela fora. Então é isso, galera. 2x1. 2x1 com o nosso Ramper da Bahia. Tira, brabo. Ô, Mário Palma, MTG, e aí, meu querido? Obrigadão pelo follow. Mário Palma, pra quem não tá ligado, representou a Brasil lá no Latam Challenge, monstro. Parabéns pelo resultado, meu caro. Boas lindas ao canal. Então esse aqui foi o nosso Five Color. Five Color Ramp que a gente draftou. É, isso aqui a gente bota aqui nos Ramp, né? Topo da curva a gente tinha esse Splendor, esse Layclan, também esse Finale pra ganhar. Isso aqui é absurdo, duplicando a mana. Acho que eu não tinha castado essa carta no cubo ainda, é absurdo. É, o Scarab top 5 cartas do cubo, né? Se não for 3 ou 1, sei lá. Se não for a melhor. E aí, mais umas coisas aqui no topo, galera. É isso, uns Draw, né? Drawzão, importantíssimo. E é isso, Rampada e Bomba. Esse deck não tem segredo, né? O primeiro que a gente faz, provavelmente não vai ser o último. Então, pra você que tá vendo no YouTube aí, não deixa de deixar um like, curtir, se inscrever. E até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo.